Olá pessoal, vamos dar sequência aqui a mais um encontro do Sagadawa, esse período especial que a gente vai passar até 10 de junho, eu espero que vocês tenham me ouvido bem, que vocês tenham me vendo bem daí também, me avisa aí nos comentários, tá? E vamos seguir com a história da vida do Buda e como que ele encontrava as pessoas e dava um ensinamento para conversar com essas pessoas, né? Então vamos lá. Então, o que acontece? Vamos fazer um recapitulo. O Buda, então, atinge a iluminação, volta, encontra com as pessoas e agora ele vai andar pelo mundo falando sobre a experiência que ele encontrou, que ele atingiu durante a prática de meditação, né? Então, ele diz, seguindo uma leitura. Naquele tempo, em Baranassi, havia um esplêndido jovem de nome Yassa, o filho de um rico mercador. Ele era o único filho desse mercador e, por isso, recebia todos os tipos de luxo. Para a estação fria, ele recebeu um palácio de inferno. Para a estação quente, ele recebeu um palácio de verão. E para a estação chuvosa, uma manção. Certa noite, após ter se entregado aos prazeres do desejo, ele caiu num cochilo por um momento. Quando acordou, sob a luz de uma bela lâmpada solitária, as mulheres que estavam cansadas da música estavam num som profundo, esquecidas de qualquer centro de decoro. Algumas delas haviam rolado sobre os alaúdes. Algumas dançarinas tinham tambores sobre seus pescoços. E havia também mulheres com os cabelos desgranhados. Em algumas, escorria saliva por seus queixos, enquanto murmuravam durante o sono. E Assa, que observava de perto essa cena, que parecia como um cemitério, percebeu os males do desejo. E nele, despertou uma mente que sentia repulsa pelo desejo, gritando. É terrível, é terrível. Ele calçou seus chinelos dourados e fugiu. Então ele seguiu diretamente para o parque dos servos. E na aurora, encontrou o honrado pelo mundo, que no caso é o Buda, que estava na estrada. As palavras, é terrível, é terrível, saíram da boca de Assa. O honrado pelo mundo disse, Assa, não há nada terrível nesse lugar. Sente-se aqui e ouça meu ensinamento. Essas palavras pacificaram a mente perturbadora de Assa. Ele tirou seus chinelos dourados e sentou-se ao lado do honrado pelo mundo. O honrado pelo mundo, então, falou. Então, de forma clara, sobre os seguintes temas. Oferendas desinteressadas, preceitos, nascimento nos céus, as máculas e negatividade do desejo sensual, os benefícios da liberação do mundo, do desejo, e assim por diante. Após levar paz à mente de Assa, ele expôs as quatro novas verdades do sofrimento, sua origem, sua cessação e o caminho que leva à sua cessação. Assim, como um manto-alvo é facilmente manchado pela tinta, a mente de Assa foi pintada pela cor do ensinamento. E ele deu o ensinamento ao olho do Dharma, que percebe todas as coisas que vêm em existência. Percebe que todas as coisas que vêm em existência parecerão infalivelmente. A notícia de que Assa não estava mais no palácio chocou os membros do clã. Mensageiros partiram nas outras direções à procura dele. Até mesmo o pai partiu na busca. Por acaso, ele estava próximo ao Parque dos Servos. E percebemos os chinelos dourados que haviam sido abandonados. Ele perguntou ao Honrado Pelo Mundo sobre o paradeiro do filho. Então, o Honrado Pelo Mundo disse, No tempo devido você poderá encontrar seu filho. Portanto, será bom para você sentar aqui por uns instantes. Então, ele expôs os ensinamentos e fez com que o pai alcançasse o olho do Dharma, que é livre dos obscurecimentos. O próspero pai se alegrou e repetiu os três refúgios. Ele disse, Honrado Pelo Mundo, Esse é um acontecimento extraordinário. É como levantar alguém que caiu. É como revelar aquilo que está escondido. É como mostrar o caminho a alguém que está perdido. É como segurar uma luz na escuridão. É como encorajar aqueles que possuem o olho de ver, para observarem as formas das coisas. De diversas maneiras. O Honrado Pelo Mundo manifesta os ensinamentos para nosso benefício. Honrado Pelo Mundo, Eu tomo refúgio em você. Por favor, aceitem-me como um fiel Escudero, que toma refúgio nesse dia em diante até o final da minha vida. Dessa forma, aquele que procurava e o procurado, ambos entraram no caminho. Pois Iasha deixou o lar e se tornou um sábio. Isso é bonito, né? Porque não só o filho, mas agora o pai iniciaram o caminho. Então, no dia seguinte, o Honrado Pelo Mundo, acompanhado por Iasha, foi convidado para ir à sua casa. Ele transformou a sua mãe e sua irmã mais nova de Iasha em fiéis. Seguindo o exemplo de Iasha, seus quatro amigos, Vimala, Subarro, Punajani e Ganvapiti, Ganvapiti, acho que é assim que se pronuncia, deixaram seus lares. Um grupo de 50 amigos, encorajados por Iasha, também se tornaram discípulos do Buda. Esses homens seguiram o ensinamento do Honrado Pelo Mundo e praticaram de acordo com o Dharma e alcançaram a iluminação. Nesse ponto, havia 67 e 1 sábios no mundo que eram discípulos do Buda. Naquele tempo, o Honrado Pelo Mundo dirigiu-se aos seus discípulos. Discípulos, eu me livrei de todos os grilhões. Vocês também se livraram de todos os grilhões. Discípulos, tenham compaixão pelo mundo. Para benefício e felicidade de todos, caminhem pelo mundo. Porém, dois homens não devem seguirem na mesma estrada. Disseminem o ensinamento que é bom no princípio, bom no meio e bom no final. Um ensinamento que é dotado tanto de iludição quanto de significado. Expliquem a prática que é completamente pura e bem feita. No mundo, há pessoas cujos olhos de sabedoria estão apenas levemente imaculados. Entretanto, se eles não ouvirem o ensinamento, cairão em ruína. Se eles ouvirem o ensinamento, alcançarão a iluminação. Discípulos, para o expor o ensinamento, eu irei até Senanagami, em Uravela. Então, Mara apareceu repentinamente durante o honrado pelo mundo e disse, Tu estás preso por grilhões e estás amarrado pelos espécios. Por elos espécios, perdão. Tu não podes me escapar. Então, honrado pelo mundo, respondeu, Amara, eu estou livre de todos os grilhões. Tu foste derrotado. O honrado pelo mundo enviou 60 de seus discípulos em todas as direções. E entrou no bosque Capaciaia, em Uruvela, sozinho. Naquele momento, 30 jovens que se denominavam Grupo do Prazer, estavam se divertindo no bosque. No grupo, 29 homens tinham esposas. Para o único solteiro, eles contrataram uma prostituta para servir como esposa. E 60 homens e mulheres estavam desfrutando completamente essa festa no bosque. A prostituta esperou por uma chance para fugir com suas belas vestimentas e joias. Os participantes da festa ficaram surpresos e correram atrás dela, virando para lá e para cá. Por acaso, elas se aproximaram do honrado pelo mundo, que disseram que estava sentado serenamente sobre uma árvore. Então, eles notaram sua aparência, radiante e maravilhados, perguntaram o honrado pelo mundo. Onde estava a prostituta? O honrado pelo mundo disse, Jovens, por que vocês procuram uma mulher? O que é superior, procurar uma mulher ou procurar a si mesmo? Os jovens disseram, honrado pelo mundo, buscar a si mesmo é algo superior. Jovens, então, fariam bem para vocês sentarem aqui e eu expor um pouco do ensinamento em busca de si mesmo? Submetendo-se a essas palavras, eles sentaram ao lado do honrado pelo mundo. Ele elucidou o ensinamento passo a passo. E ele esperou até que suas mentes se pacificassem. E ele então explicou as quatro nove verdades. Todos os jovens abrilham o olho de sabedoria e se tornaram medicantes e discípulos do honrado pelo mundo. Então, a gente vai seguir, né? Porque agora é a parte que o Buda, ele está andando pelo mundo e ele está encontrando as pessoas no lugar onde as pessoas estão e está dizendo que ali naquele lugar é possível ver o Dharma funcionando. Então, honrado pelo mundo, continuou gradualmente e chegou às margens do rio Nerandjara, do bosque de Uruvela. Naquela época, no país de Magadarra, haviam três irmãos chamados Caçapa, que eram tidos como de alta estima pelo povo. Caçapa de Uruvela era seguido por cem discípulos. Caçapa de Nadi liderava trezentos discípulos. E Traçapa de Gaia era acompanhado por duzentos discípulos. Eles usavam cambeiros trançados e eram devotos ao culto do fogo. Honrado pelo mundo, que é o Buda, foi até o local de Caçapa de Uruvela e pediu por alojamento para uma noite na câmara de fogo. Caçapa avisou sobre o perigo do dragão venenoso que morava na câmara e recusou o pedido. Mas, honrado pelo mundo, insistiu e finalmente entrou na câmara. Naquela noite, chamas saíam pelas janelas da câmara de fogo e as pessoas ficaram preocupadas com o bem-estar do pobre seta que estavam lá dentro. Na manhã seguinte, honrado pelo mundo, colocou o dragão venenoso em uma tigela e mostrou ao povo. Caçapa ficou surpreso com a estrutura de sua virtude e poder, mas continuou pensando em que o minicante era inferior a ele. O honrado pelo mundo permaneceu na câmara de fogo e manifestou repetidamente poderes milagrosos. Certa noite, uma hoste de deuses se reuniu para ouvir o ensinamento. E assim, a floresta de Uruvela brilhou com a luz dos deuses. Outra vez, ele trouxe frutos de um mundo distante e uma doce fragrância invadiu o bosque. Ainda em outra ocasião, devido ao poder do ensinamento do honrado pelo mundo, não era possível cortar a madeira. O fogo não queimava. Perdão, o fogo não queimava. Uma sujeira seca surgia da água e um lago surgiu em um local seco. Caçapa se maravilhou com o poder do ensinamento do honrado pelo mundo, mas ainda assim pensava. Esse medicante não é páreo para mim. Percebendo que era chegado o tempo, o honrado pelo mundo aconselhou. Caçapa, você não é um Maharte. Você não descobriu o caminho que leva a se tornar um Maharte. O seu ensinamento não é o caminho que leva a se tornar um Maharte. Caçapa ficou socado e de joelhos curvou seus pés do Buda. E fez o voto de tornar-se um medicante, com o honrado pelo mundo como seu professor. O honrado pelo mundo o aceitou. E assim como seus dois irmãos e seus mil seguidores como discípulos. O honrado pelo mundo, então, pensou. Agora, pela primeira vez, chegou o momento de realizar a promessa que fiz ao rei Bimbansara. Junto com os três caçapas, que eram vistos como os mais sábios de Magadarra e seus mil discípulos, ele viajou para Rajagarra e ele subiu uma montanha em Gaia e Assa. E observando os fogos da cidade de Rajagarra, que tremulavam a distância, ele explicou assim. Discípulos, todas as coisas estão queimando. Então, como elas queimam? Discípulos, tanto os olhos que veem, quanto as coisas que são vistas, tanto a consciência que vê e diferencia, quanto as sensações que resultam desse ato, estão queimando. Da mesma forma, ouvidos, nariz, língua, corpo, mente, seus objetos de consciência, e as diferenciações e sensações que ocorrem, estão todos em chamas. Discípulos, qual é o fogo que os queima? Eles queimam com o fogo da cobiça, o fogo da raiva e o fogo da ignorância. Eles queimam com o fogo do nascimento, da doença, da morte e o fogo da ansiedade, tristeza e angústia. Discípulos, se os seguidores desse ensinamento, ao assim verem e ouvirem, cansaram-se de todas as coisas, eles se libertarão das paixões e darão origem à sabedoria que percebe. Eu alcancei a liberação. Eles saberão que o nascimento chegou ao fim e eu completei a prática dedicada. Eu realizei aquilo que deveria realizar. Nesse momento, em diante, não haverá mais renascimentos delusórios. Discípulos, existem cinco desejos. Cada um possui uma aparência atraente e encantadora e o poder de seduzir e estimular. Os cinco desejos surgem para as formas vistas pelo olho, os sons percebidos pelos ouvidos, os cheiros sentidos pelo nariz, os gostos saboreados pela língua, as sensações táteis sentidas pelo corpo e todos os medicantes se afogam nos cinco sentidos e permanecem cegos ao mal causado por eles e que são ignorantes do caminho, que os afastaria de tais desejos, são descritos como pessoas que estão imersas no infortúnio, estão aflitas pelo mal e caíram na armadilha preparada por Mara. Eles são como os servos da floresta, que pisaram em uma armadilha e ficaram presos. Disse sobre eles, esses servos caíram em uma armadilha preparada pelo caçador e são incapazes de fugir. Discípulos, se eles enxergarem o mal dos cinco desejos, conhecerem o caminho que os afastará deles e praticarem esse caminho, esses medicantes serão descritos como pessoas que não estão imersas no infortúnio e que não caem em armadilhas preparadas por Maras. Eles serão como o servo da floresta, que não cai na armadilha do caçador e que é capaz de correr quando o caçador se aproxima. Discípulos, o servo da floresta é capaz de vagar livremente pela floresta e pelas montanhas e pacificamente levantasse e deitasse, porque ele mora em uma área onde o caçador não consegue penetrar. Da mesma forma, quando os discípulos praticam a meditação, eles são conhecidos como pessoas que cegaram o mar e que escaparam por áreas assoladas por Mara. No ato de caminhar, ficar em pé, sentar ou deitar, eles estão cheios de confiança e em paz. Discípulos, Quando eu ainda era um bodhisattva que não ouviu alcançar a iluminação, eu pensava assim, o que é felicidade mundana, o que é infortúnio? Como posso escapar do infortúnio? Então, eu pensava, nesse mundo é a felicidade que gera o prazer e o contentamento. O fato desse mundo ser um mundo de impermanência, sofrimento e mudança é um infortúnio. Nesse mundo, ao se restringir e abandonar a cobiça, será possível escapar dele. Discípulos, eu busquei a felicidade mundana e, ao alcançá-la, verifiquei a sua origem. E também busquei o infortúnio mundano e também verifiquei a sua origem. Eu contemplei o caminho que leva à liberação. E desse mundo e alcançá-la, verifiquei a sua origem. Discípulos, quando percebi dessa forma a verdadeira natureza da felicidade mundana, do infortúnio e da liberação de ambos, eu atingi a iluminação suprema. Agora, minha mente é inabalável. A sabedoria de que esse é o meu nascimento final e que não nascerei novamente surgiu dentro de mim. Discípulos, se não houvesse felicidade nesse mundo, as pessoas não ficariam apegadas ao mundo. Como a felicidade no mundo, as pessoas se apegam. Se o infortúnio não existisse no mundo, as diferentes pessoas não se caçariam dele. Como há o infortúnio, as pessoas se cansam do mundo. E também, se o Dharma, que ensina o caminho para a libertação do mundo, não existisse, as pessoas não encontrariam a liberação do mundo. Como tal Dharma existe, elas são capazes de encontrar a liberação desse mundo. Ao ouvirem seu ensinamento, os mil discípulos libertaram-se do apego e alcançaram a iluminação. Então, galera, eu fico por aqui. Até amanhã. E seguimos com essa série especial do Sagadava sobre a vida e os ensinamentos do Buda histórico, o Buda Shakyamuni. Então, tudo de bom para vocês e até mais. Valeu! Obrigado. Obrigado.